Seus amiguinhos suspeclaram em mim Brasil! Meu mano pra exigir, meu mano pra exigir Brasil! Brasil! O misalano fumando a bravada forte Bloque na cintura com o pental de robocop Perfume, perfumiza lá, o pental de robocop Brasil! Meu mano pra exigir, meu mano pra exigir Brasil! 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 Real Need cómo! Brasil!